Bom, tá pensando em montar um PC novo e precisa de memória da DR4? Ou o seu PC tá meio lentão e você foi olhar lá nas configurações do Windows e ele tá usando lá 100% desses 8GB que você tem aí? Hum, então você precisa de mais memória RAM? Vem comigo que hoje eu vou falar sobre uma memória RAM que tem um preço bem interessante que é a Gale Evo Potenza. Uma memória bem interessante, nesse caso que é uma memória com dissipador de calor preto, mas você também encontra ela com dissipador vermelho e ela tá saindo agora, exatamente no meio de 2020, por R$ 309 à vista. Você encontra ela com dissipador de calor vermelho e também com dissipador de calor preto. E eu sempre recomendo que você trabalhe com memórias em pares, pra aproveitar o dual-chain, até o dobro da largura de banda. Isso é muito importante, principalmente pra quem quer jogar, quem usa processador com vídeo integrado, é obrigatório o trabalho em dual-chain. E também pra você ter mais performance aí, pra você que trabalha com aplicações mais pesadas que usam uma quantidade maior de memória RAM. E tem uma promoção aqui bem interessante, se você levar um par ou um kit duas, ou seja, cada memória serve por R$ 284,50. É um preço muito bom, é lógico que o preço varia toda hora, eu vou deixar os links aí na descrição. Você também encontra no site a versão de 16GB, se você quiser um pente de 16GB, ou fazer um par, ter 32GB, 2GB de 16GB, saindo por 559, a mesma memória, 3.000 MHz. Você também encontra lá no site da Terra essa mesma memória a 3.200 MHz. E agora uma notícia importante dessa memória aqui, ela vem com os times muito bons, 16, 18, 18, 36, rodando a 135 volts. Ela tem até um selinho aqui pra você rodar com Ryzen. Ela conta com um dissipador de calor aqui mais alto, então você tem que ver se não vai atrapalhar lá com o cooler que você tem na sua máquina, se tem espaço. Em todos os PCs que eu montei até agora, até com micro ATX, eu não tive problema nenhum, já usei essa memória em mais de um projeto de PC Gamer. Eu vou deixar aí no final do vídeo pra vocês. Essa memória não tem RGB, mas se você quiser ver a versão com RGB, eu vou deixar aí também no final do vídeo a memória da Gale com RGB. Falando um pouquinho dessa memória, ela tem uma característica bem interessante, porque o chip que vem nela é Samsung dos melhores chips de memória e do melhor tipo que tem. É um Samsung B-Die. Ah, Leandro, o que isso interessa pra mim? Interessa que você pode comprar uma memória de 3.000 MHz e com um overclock simples chegar a 3.600 MHz totalmente estável no seu kit Ryzen, principalmente. Aí você vai se beneficiar e ganhar mais desempenho no seu PC conforme eu vou mostrar pra vocês agora. Vem comigo aqui comparar o desempenho dela normal e o desempenho dela em overclock a 3.600 MHz. Dependendo do seu kit, você pode alcançar overclock até mais altos. Vem comigo. Bom, então tô aqui as informações da memória no Typhoon Burner. Eu já tenho um vídeo sobre isso no canal, vou deixar aí no final pra você ver todo o procedimento passo a passo. Aqui você pode ver as informações da memória em detalhes e que o chip é Samsung do tipo B-Die. Eu vou exportar essas informações aqui pra usar o Ryzen D-RAM Calculator. Nota que eu fiz todo o cálculo aí pra 3.600 no meu chipset que é um X570. Bem interessante, você tem um vídeo aí no final com os detalhes. Aí eu acessei a BIOS aqui do meu computador, setei a voltagem pra 1.4, uma voltagem dentro dos limites de segurança. E setei aqui todos os times primários aqui, conforme eu consegui lá no D-RAM Calculator. Agora vamos aqui comparar o desempenho. Eu tô aqui com o teste do AIDA e você vai ver aqui que eu tenho um teste de leitura aqui. superior do lado esquerdo a memória rodando a 3.600 MHz, do lado direito a memória rodando a 3.000 MHz. E você vai ver aqui que eu tive 19% a mais de desempenho. Isso na leitura. Vamos dar uma olhada aqui agora. Na gravação foi 20% mais rápido. E agora aqui no teste de cópia foi 18% mais rápido. Então tá aí um overclock de 3.000 MHz pra 3.600 MHz. É desempenho grátis com certeza. Deixa eu mostrar agora pra vocês o teste aqui numa aplicação bem interessante, que é o Passmark. Aqui no Passmark eu simulo softwares do dia a dia e eu fui 4% mais rápido no geral e 8% mais rápido no teste de memória. Eu gosto bastante do teste do Passmark porque ele simula o dia a dia aí de uma pessoa usando Photoshop, navegando na internet, usando o computador. Lembrando que todos os softwares que eu usei aqui pra teste você consegue testar no seu PC também. Eu tô deixando o link aí na descrição. O AID é trial, o Passmark também é trial, mas você pode usar por 30 dias. Bom, então tá aí uma opção bem interessante pra quem tá montando um PC Intel AMD. Memórias de excelente qualidade no overclock, alcançam clocks bem altos aí, aumentando a performance sem gastar nenhum centavo a mais. É uma opção elegante, tanto na cor vermelha quanto na cor preta. Eu uso em vários projetos de PC Gamer aqui no canal. E eu resolvi fazer um vídeo porque muita gente me pergunta sobre essa memória, se faz overclock, se não faz. Eu fiz um overclock aqui no kit, usando o Ryzen 7 3700X com uma placa-mãe da Colorful X570. Mas acredito que vocês consigam fazer overclock bem próximo disso, com placas-mães mais simples, B450, e também com processadores mais simples aí, Ryzen 3600, 3500, 1600AF e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar as notificações e postem nos comentários o que vocês acharam aí desse kit de memória e se você faz ou não faz overclock aí no seu PC. Bom, é isso aí, Professor Ramos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho